Boa noite. A Oficina Social de Teatro apresenta Casa de Bonecas, texto original de Henrique Ixen, direção José Geraldo Benézio. Elenco. André Cáspio, Carol Lopes, Cátia Modesto, Lídia Romão, Raíssa Gomes, Gisele Bela Torre, Cláudia Matos, Tayana Bravo, Fernando Zobarão, João Vitor Lima, João Vitor Sena e Macedo Pornê. Coreografia da cena da tarantela, Michael Alves. Cenário, figurinos e sonoplastia, o coletivo. Maquiagem, Tainá Borges e Jade Regina, parceria com a espetáculo Escola de Arte e Tecnologia. Iluminação, Silvio Moura. Fotografia, Bernardo Marques. Design gráfico, Rafael Bastos. Assessoria de imprensa, N. Mairink Comunicação. Mídias sociais, Janusa Formentini. Tires, Tom Marinho. Produção executiva, Érica Ferreira. Assistente de produção, Rafael Lima e Isadora Benézio. Estagiário de produção, Henrique Motero. Secretaria de produção, Isadora Benézio. Coordenação pedagógica, Supervisão Artística e Gestão de Projeto Cultural, José Geraldo Benézio. Realização, Oficina Social de Teatro. Pedimos a todos os presentes, por favor, que desliguem seus celulares ou então coloquem no modo vibratório. Por favor, se certifiquem. Solicitamos também que se forem fotografar, que o façam sem uso de flash para não prejudicar a qualidade da iluminação do espetáculo. Desejamos a todos um excelente espetáculo. Desejamos também que se forem fotografar, que o façam sem uso de flash para não prejudicar a qualidade da iluminação do espetáculo. Vem Helena, põe tudo aqui na mesa. As crianças, eu vou ver a árvore de Natal quando estiver tudo pronto. Por causa de hoje? Pode ficar tudo pronto. Ele está em casa, sim. É a minha cotoveiazinha que está cantando aí na sala? Ela, sim. É o meu esquirinho que está saltitando por aí? É ele mesmo. Quando foi que o esquivo chegou? Agora mesmo. Estou, vou te ver tudo o que eu comprei. Agora estou ocupado. O que você disse comprou? Uhum. Tudo isso? Uhum. Minha pedulariazinha. Jogou dinheiro fora de novo, né? É, estou. Mas dessa vez nós podemos relaxar um pouquinho, não podemos? É o primeiro Natal que esse espaço não fizer economização. Sabe que não podemos exagerar. Ai, podemos dizer, estou. Mas eu estou dizendo que podemos economizar um pouquinho só. Podemos. Nós estamos podendo ganhar do nome. Muito, muito dinheiro. A partir do ano novo. Eu só recebo o primeiro pagamento depois de três meses. Ah, até hoje a gente pede emprestado. Nora. Sempre com essa cabecinha de vento, né? Imaginem só. Eu peço um empréstimo de mil coroas. Você gasta tudo. Na semana do Natal. E aí, no ano novo, cai uma trilha na minha cabeça. Aí eu morro. Ai, que horror que fala assim. É, mas poderia acontecer. E aí? É, se sou horror que acontecesse uma coisa dessa. Não ia fazer a menor diferença ter dívidas ou não. E as pessoas que emprestaram dinheiro? Gente, que eu nem conheço. Que se danem. Você é bem mulher mesmo, hein? Mas falando sério. Sabe o que eu acho a respeito disso? Nada de dívidas, nem de empréstimos. Não há liberdade nem beleza em uma vida baseada em dívidas. Além do mais, temos que ser fortes. Agotar com coragem esse pouco tempo de dificuldade que temos pela frente. Como você achar melhor, Tom? Ai, 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 ai. Não quero ver minha pombinha com ata caída. O que é isso? Meu esquilinho tá triste, hein? Nora. Adivinha o que eu tenho aqui? Sim, eu. Toma. Dez, vinte, trinta. Ai, por favor. Você acha que não tem que natal de pesquisa ganha? Isso vai dar pra muito tempo. É, espero que dê mesmo. Vai sim, agora vem. Deixa eu te mostrar tudo o que eu comprei. Uma espada pro Bob. Uma roupa nova pro Ivar. Uma boneca, uma caminha de boneca pra ele. São bem vagabundas, mas ela vai quebrar logo. O que tem nesse brulho aqui? Não, Tom. O dia você só vai ver hoje à noite. Tudo bem, como você quiser, meu amor. E você, minha cotovia vinha? Comprou o que pra você? Ah, eu não quero nada não, amor. Ah, que isso? Diga uma coisa menos razoável que você queira ter que eu posso comprar. Eu não pensei em nada não. Conhecer, Tom. Se você quer meia, me dá alguma coisa. Vai, Fábio. Se eu podia, se eu podia, me dá dinheiro, Tom. Nora, Nora. Aí que eu pedi até que eu vou lá e comprar o chuveiro e coloco o mesmo logo na hora de Natal, ou é uma ótima ideia? É uma ótima ideia, quer dizer, até seria se você realmente guardasse o dinheiro pra você. Mas você sempre gasta com despesas da casa e outras pequenas coisas sem importância. Eu tenho que rebolçar tudo de novo. Ai, que ideia, Tom. Isso você não pode negar, não é, minha menininha? Ah, é incrível como homem tem que pagar caro pra ter uma bonequinha de luxo em casa. Ai, que exagero. Eu economizo tudo que posso. É, isso é verdade. Mas tudo que você pode é nada. Ai, Tom, você não sabe como nós esquilos e cotorias temos despesas, hein? Sim, a pessoa é engraçada, igualzinha a seu pai. Sempre que não vem arrancar dinheiro. E quando consegue, evapora, vira fumaça em suas mãos. Mas tudo bem, meu amor, isso tá no seu sangue. É sim, Nora, isso é hereditário. Nem que eu queria ter herdado as boas qualidades, papai. Não, não. Eu queria que você fosse nem pouquinho diferente daquilo que você é, meu amor. Mas sabe, Nora, pode eu sei que você está com um ar meio... Como posso dizer? Meio preocupado. O que você acha? Eu acho sim, Nora. Nora, olha bem no meu olho. Dona Gulosa não indo pra cidade hoje. Não. Modisco uns caramelos. Juro que não, Tom. Comendo uns chocolatezinhos. Juro, juro que não. Cara, eu tava só brincando. Nem me passa pela cabeça fazer coisas que você desaprova, amor. É, isso eu estou certa. Afinal de contas, você me deu a sua palavra. Ai, Nora. Eu comprei o vinho pra nós hoje à noite. E você não tem noção das coisas maravilhosas que imaginei pra gente hoje. Ai, meu bem. Não é bom saber que temos uma casa boa, um bom ordenado. Que eu tenho um emprego estável. Não dá uma alegria pensar nisso? É sim, é maravilhoso. É, você lembra no último Natal? Durante três semanas, você se tancou naquele quarto e ficou preparando árvore de Natal pra gente. Outras pequenas surpresas. Foram as três semanas mais sem graça da minha vida. Eu não achei que não tem graça assim. É, mas não foi muito brilhante o resultado, né, Nora? Ah, lá vem você de novo em ficar comigo. Que culpa tenho eu e que o gato entrou lá e rasgou tudo? Nenhuma, nenhuma culpa. Afinal de contas, você teve a melhor extensão de todas. E foi a grata dos nós. E é isso que importa. Acho que bom que sai com a dificuldade em a passada, né, meu amor? Agora não preciso me estressar. Nem você tem que estragar esses olhinhos e essas mãozinhas. Tá tão bom a visita fazendo isso. Agora eu venho te contar tudo o que eu planejei pra depois do Natal. Assim que eu sei fazer... Ai, não, tá chegando alguém. Não estou em casa por visita. Ah. Ah, mas tem hora que quer falar pra Patrônia. Pode entrar. Não. Sim, senhor. Eu não sei você, Nora. Sim. Ah, pelo visto você não está me reconhecendo. Sim, não. Sei. Mas, cara, é. É Cristina, é você? Sou eu mesma, Nora. Eu não vou te reconhecer. Nós também podemos pedir, estamos mudada. Ah, foram nove ou dez anos dos anos. Chega esse tempo todo que a gente não se vê. É, acho que foi sim. Então quer dizer que você vê até a cidade, para você viajar com o universo? Que coragem sua. Cheguei no vapor desta manhã. Só que eu venho para a noite de Natal. Ah, mas eu vou te divertir muito. Mas que ele se casar com a sua montanha? Agora nós vamos ficar bem à vontade. Você nessa botrona e eu aqui na cadeira de balão. Pronto, agora sim. É bem você mesmo. Você está no primeiro momento. Você está um pouco pálida. Você está um pouco mais magra, Cristina. Ah, muito. Muito mais velha, Nora. Você está um pouco mais bela. Não muito. Ah, mas que avó? Você está agarrando desse jeito, Cristina. Meu bem, me explique. Ah, mas o que você perdeu? Só do Cristina, perdeu o marido. Ah, faz três anos. Eu soube, eu lido jornal, eu perguntei de escrever, mas eu sempre agiava, eu propôs e pedia. Coitadinha, como você deve ter sofrido? Não, não é. E ele não deixou nada? Não entendo perfeitamente nada. Nem filhos? Não, nem filhos. Nada, nada, nada. Nem uma dor, nem uma saudade, se pudesse encher meu barulho. O que você fez com a Cristina? Ah, Nora, isso às vezes acontece. Então, você está completamente sozinha. Isso é horrível, é triste. Eu tenho três filhos maravilhosos. Quando ele mostra agora, você é uma governança. Ah, Cristina, você precisa me contar tudo sobre você. Não, 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 eu quero saber de você. É você que começa. Hoje eu não quero ser egoísta. Hoje eu só quero saber o que você está falando. Mas existe uma coisa que eu preciso me contar. Mas o que foi? Você sabe que há poucos dias me aconteceu uma coisa maravilhosa? O que foi? O meu marido foi nomeado diretor do banco de investimentos. Seu marido? Que sorte. Estrada de uma área. A profunda divulgada é uma coisa muito incerta. Principalmente para quem não aceita negociar. E isso, Torba de nunca se torna. Eu estou plenamente de acordo com ele. Ah, Cristina, você pode imaginar o quão nós estamos contentes. Ele assume o posto no banco Mano Lu. Aí ele vai ganhar um bom salário, uma opção de condições. Daí, gente, a nossa vida vai ser completamente diferente. Ah, Cristina, como eu me sinto leve. Sim, porque é muito agradável ter bastante dinheiro e fazer economia, né? Ah, pelo menos o necessário. Não, não necessário, mas muito, muito dinheiro. Ah, Nora, Nora, você não criou juízo. Desde a época da escola você já era bastante esbanjanteira. É, todo mundo ainda acha que eu sou. Mas sua Nora, Nora, não é tão maluquinha como ele quer assim, ó. E nós nunca podemos esbanjar dinheiro. Foi preciso que nós dois trabalhássemos, tá? Ah, você também, também, pequenos trabalhos. Bordado, costura, crochê. Você sabe que todos erramos e seram como fazemos. Não havia possibilidade de crescimento na nossa pandempo. E ele estava a ganhar mais do que antes. Então ele teve que trabalhar noite e dia, sobrecarregou terrivelmente e não resistiu. A dor se deu gravemente. E foi aí que os médicos me disseram que era um descansável, mas acho que não foi. Ah, então foi nessa época que vocês foram pra Itália, não foi? Sim, mas asseguro que não foi nada fácil. O Vá tinha acabado de nascer, mas não podíamos desistir. Foi uma viagem maravilhosa e linda, que salvou a vida de todos. Fala sua ideia. Mas custou um dinheirão. Fala sua ideia, né? Quatro mil e tantos corões. É um bocado de dinheiro, não é? Ah, já é uma sorte de dinheiro. Bem, que o papai que nos dica. Nora, mas não foi nessa época que seu pai faleceu? Foi, foi. E o Vá estava quando ele tinha a qualquer momento e eu nem pude cuidar dele. Eu tinha que cuidar de todo o que estava doendo. Foi, tadinha. Vem calmar de ver o rosto dele. Essa foi a ficar mais triste das suas trinta vezes. Ah, eu faço uma ideia. Eu sei o quanto você gostava do seu pai. Mas, depois vocês viajaram, né? Sim, nós temos o dinheiro. Os médicos insistiram. Aí, um mês depois, já vi as mãos. E o seu marido voltou a contar com o médico curado? Forte como um todo. Desde essa época, ele não teve mais nada. As crianças foram fortes. E eu também. Ah, Cristina, como é bom viver e ser feliz. Ah, mas que horror. Eu quero fazer com a minha vida. Ah, Cristina, eu não tenho mais nada. Mas, me conta. É verdade que você não amava muito o marido? Então, o que você falou com ele? Ah, Nora. Aquela época, minha mãe ainda era viva. Estava doente. E eu tinha dois irmãos menores. Eu precisava cuidar deles. E eu não pude refusar a oferta deles. Não era. Só o que eu tinha nação. Mas ele era rico, não era bom? Rico não era. Os negócios iam bem. Mas, depois que ele faleceu, veio tudo abaixo. E aí que eu tive que me virar. Uma escolinha aqui, uma lojinha ali. E assim por diante. Mas, esses três anos foram bem difíceis. Mas, depois, minha mãe faleceu. Meus irmãos cresceram. Estão bem empregados. Eu não preciso mais de mim. Ah, isso deve ser um alívio para você. Não, Nora. Não alívio, não. Porque, agora, eu não tenho mais por quem viver. Eu me sinto abandonada. Por isso, eu saí daquele fim de mundo. E espero que, aqui, eu encontre uma oportunidade. Algum serviço fixo. Alguma coisa de escritório. Ah, mas isso é tão cansativo. Você está com água tão cansativo. Ah, você devia passar uma temporada no chão de águas. Ah, Nora, Nora. Eu não tenho um pai que me pague uma viagem. Não, Nora. É você que deve me disputar. Porque uma situação como a minha faz a gente ficar amarga, egoísta. Sabe, como você me contou da mudança na vida de vocês, Eu fiquei mais feliz por mim do que por vocês. Ah, então, você pensou que, de repente, todos pudessem te ajudar. Ele vai te ajudar. Deixa eu por minha... Eu vou tocar no assunto com habilidade. Eu vou pensar em fazer cada vez. Ah, Cristiano, eu não vou ficar feliz em poder te ajudar e eu te salvar. Ah, Nora, como você é boa. Ainda por cima é que você não conhece lá no fim da vida, né? Eu não conheço. Não, uns trabalhinhos já aqui, ali. Nora, você é uma criança grande. Você não devia falar com esse cara de superioridade. Não, você é igual a todos os outros. Todos acham eu o mais decisivo que eu não sirvo pra nada. Porque eu nunca passei sem problema sério na vida. Nora, os trabalhinhos domésticos, Nora. Vocês todas, Nora, disseram, mas não deveriam. Por que você se sentia orgulhosa quando você se trabalhou duro com a sua mãe? Ah, eu acho que eu tenho esse direito. Porque eu tornei feliz os últimos anos de vida de minha mãe. E se esteja orgulhosa quando fez vocês, irmão. Tem esse direito também. Eu também acho. Mas eu também tenho uma coisa que me orgulhar. Sim, sabe o quê? Vem cá. Agora você vai ver que eu também tenho motivo pra se estar orgulhosa e satisfeita. Fui eu que salvou a vida de Torvaldi. Salvou como? Eu descarreguei a viagem pra Itália. Sem ela ele nunca teria sobrevivido. Mas ele voltou completamente curado. Forte como um touro. Nora, e você? Você chegou, voltou da viagem? Sim. E ele voltou forte como um touro. Ai, que bom, Nora. Sim, essa foi a parte boa da viagem. Mas eu escondei do dinheiro. Quatro mil e cento coroas. O que você me exigiu? Ah, é um bocado de dinheiro, né? Já? Sim. Mas não foi seu pai que te emprestou esse dinheiro? Bom, isso é o que torna de todos os outros achos. Mas papai me deu o níquel. Fui eu que consegui o dinheiro. Mas você é uma quantia tão grande, Nora. Quatro mil e cento coroas. Você não teria conseguido emprestado. Não, por que não? Porque uma mulher casada não pode pedir emprestado sem o consentimento do marido. Ah. Mas se essa mulher tiver um pouco de habilidade pra negócios. Se ela souber se comportar. Mas, Nora, Nora. Eu não tô entendendo. Eu não tô te entendendo. Eu não te falei que eu fiz empréstimo. Eu posso ter conseguido de uma outra forma. Eu posso ter conseguido de um admirador. Eu não sou. Você joga fora. Ai, Nora, você é louca. Agora você tá morrendo de habilidade, Cristina. Ah, eu acho que foi uma imprudência da sua parte. Imprudência? Isso é uma vida do meu marido? Imprudência, sim. Sem o que ele soubesse. Mas era dispensado que ele não soubesse de aquilo que empreende. Ele não podia fazer ideia do estado e da saúde dele. E foi a mim que os médicos procuraram fazer aquele bornevinho. Você não acha que em primeiro lugar eu podia viajar como se fosse pra mim mesma? Eu disse a ele como eu adoraria fazer uma viagem no estrangeiro com tantas mulheres para mim. Chorei e supliquei. E depois os reis que ele pediu que você ia fazer o empréstimo. Isso que ele ia ficar bravo comigo de verdade. Ele disse que eu era uma desmiolada e que era dever dele como meu marido jamais se deu suas caprichas e fantasias. Acho que foram bem essas palavras que ele usou. Aí depois eu pensei comigo mesmo. Muito bem. Agora chegou a dar saudável. E foi aí que eu consegui o dinheiro. E ele voltou completamente curado. Sim. Você conseguiu o dinheiro e o papai não contou pra ele. Graças a Deus. Papai não soube. Ai, que bom, Nora. E o marido não soube de nada até hoje? Não, nunca. Você já imaginou. Isso seria doloroso e minante pra todos. Essa independência masculina. Saber que me deve alguma coisa. Isso é só pra alegria nossa relação. A nossa dorada unida com você seria mais a mesma. Mas, Nora, ele não sabe de nada até hoje? Não, você não pretende contar nunca. Não tem de um dia quando ele fica mais tão bonita como hoje. Não ria de mim. Quero dizer, quando ele me vê mais de graça, um dia cantado, sabe, sabe, sabe. Pode ser que me sirva como ponto de apoio. Que besteira, né? Esse dia nunca vai chegar. Mas, Nora, você está tão feliz com essa nova mudança na sua vida. Sim, claro. Porque agora eu estou livre de preocupações. Ai, livre. E você não pensou em que mais, Nora? Um homem salvou a sua vida. Você pensou nele. Não, não pensei. Ai, Nora. E eu precisava levar meu marido. Que era isso que estava em risco. Isso foi resolvido. Graças a Deus, Cristina. Ai, Nora, que felicidade a sua. E quando você pretende terminar com tudo, Nora? E agora? Agora ela está tudo resolvido. Calma. Olha, a campainha. Preciso ir embora. Não, não. Vaga, surge. Não está esperando ninguém. Quem é? Há um tempo, eu queria nos falar com o patrão. Senhor. Sou eu, senhora, realmente. O que é? O que é com meu marido? Assunto do banco, de certa forma. Eu ocupo um pequeno lugar no banco, o senhor que o seu marido vai ser nosso chefe, é claro. Então é? Apenas negócios. Absolutamente nada ali disso. Então, tem a vontade de me passar no escritório? Com licença, muito obrigada. Nora, que era esse homem? Um advogado chamado Croft. Então, eu mesmo ele. Você o conhece? Ai, conhecemos os anos. Ele trabalhou na procuradoria da nossa cidade. É, eu sei. Como eles estão mudados, agora. Ah, ele foi um casamento muito feliz, Cristina. Soube que ele está também de novo agora. E com uma porção de filhos. Claro. Agora eu sei que ele também se dedica a negócios de toda espécie. É verdade? Não sei te dizer não, Cristina. Eu nunca me interessei por esses assuntos, sabe? Eu sempre achei muito sensativa. Vamos deixar de falar disso. Me conta, como foi a viagem? Não sei se eu não estou. Não sei se eu não estou. Não sei se eu não estou. Então, Roberto, conseguiu fazer uma vez? Sim, meu amor. Já saiu pela área de serviço. Ai, não deixa eu apresentar. Vai ser a Cristina. E ela acaba de chegar na cidade. Não, amor. Desculpe, mas não estou... Senhora Linde, meu bem. Cristina Linde. Claro. Uma colega de escola da minha mulher, eu suponho. Sim. Somos amigos desde a época da escola. Pensar que ela fez essa viagem toda, enorme, só para falar com você, meu bem. O que você quer dizer com isso? Não, amor. É que Cristina não tem muito jeito para negócios de escritório. E ela sempre teve muita vontade de trabalhar com um homem brilhante, sabe? Mas ela não pode estar sem aprimorado, mas... Está muito bem pensado, minha senhora. E quando ela descobriu que você virou o presidente do banco, ela veio para cá o mais rápido do que ela pode. Ai, Thornton, vem aqui. Eu estou certa que tem alguma coisa que você pode fazer para ela, assim, assim, como um favor para mim, não tem? Bom, não é de todo impossível. Eu creio que a senhora é viúva, senhora Linde. Sim, sou. Bem, e a senhora tem alguma experiência em trabalho de escritório? Claro. Bem, é bastante provável que eu possa tirar algo para a senhora, assim. Ai, o que eu falei? Cristina! Ai, eu sabia! Eu sabia! A senhora acaba de chegar em um momento oportuno. Ai, como eu posso te agradecer? Bem, não é preciso. Mas por hora vocês vão ter que me desculpar. Mas eu tenho uma memória, não tem? Uma hora, mais ou menos. Não, não se preocupe com isso, Nora. Não se preocupe, querida. Adeus. Adeus não. Até breve. A gente se encontra de uma noite. Vem que eu te acompanho até amanhã. Por amorosa, com paciça, sustentiva, vem. Por quê? Ai, é uma rosa orgulhosa. Com licença, senhora Helma. O que você está fazendo aqui? Desculpe. A porta do arroz estava entreaberta. Alguém teve o teste de esquecido. Meu marido saiu, senhor Pró. Eu sei disso. E o que você quer então? Uma palavrinha com a senhora. Comigo? Você quer falar comigo? Quero, sim, senhora. Mas hoje não é primeiro do mês? Não, é véspera de Natal. E vai depender somente da senhora o tipo de noite de Natal que a senhora vai passar. Olha, hoje é absolutamente impossível que eu possa de pagar alguma coisa. Falaremos disso outra hora. É uma outra, senhor. Queria que a senhora tenha um momento? Sim, disponho, mas... Ótimo. Eu estava no restaurante Onsen, quando vi seu marido passar agora, descendo a rua. Sim. Uma senhora... E daí? Posso me atrever a perguntar se era a senhora Lindy? É. Ah, recém-chegada à cidade. Essa manhã, você. É uma grande amiga sua, não é mesmo? É. Foi minha também, faz muito tempo. Eu sei disso. Ah, sabe? Sim, eu sei. Ah, então a senhora está a parte de tudo, como eu suposto. Sendo assim, eu posso lhe perguntar se eu odeio isso. A senhora Lindy vai ter um emprego no banco? Que direito o senhor tem de me fazer perguntas, senhor Prosta? O senhor, o subordinado de meu marido? Francamente. Mas já que eu estou perguntando, será uma resposta. A senhora Lindy vai ter um emprego no banco. E fui eu que interferi em com a sua casa. Ah, então eu não me enganei. Às vezes, senhor Prosta, as pessoas têm alguma influência. Não é só porque se é mulher, que... E, principalmente, quando você está em uma posição de subordinado, deve ter muito cuidado para não ofender alguém que... Que tem influência. Exatamente. Ótimo, senhora Lindy, senhora Helmer. A senhora pode ter a vontade de usar a sua influência em meu benefício? O quê? Sim, a senhora pode ter a vontade de conseguir que eu permaneça na minha posição de subordinado. Mas quem quer tirar o senhor de sua posição, senhor Prosta? Ah, não precisa fingir ignorância. Eu entendo perfeitamente que a sua amiga não queira se expor ao reencontro comigo. E entendo perfeitamente também a quem eu devo a minha demissão. Mas eu lhe garanto que eu não tenho nada a ver com isso. Ah, pode. A senhora talvez esteja querendo me enganar. Mas talvez seja o momento certo de lhe aconselhar a usar a sua influência para impedir a minha demissão. Mas eu não tenho nenhum influência. Ah, não tenho? Não me parece que foi a senhora. Mesmo que disse isso agora há pouco. Não, mas não foi nesse sentido o que eu quis dizer. Imagina eu ter esse tipo de influência sobre o meu marido. Eu fui e conheço o seu marido desde os meus tempos de estudante. Olha, se o senhor for falar... Não, creio que ele seja mais difícil de convencer do que outros maridos. Eu lhe ponho pra fora. A senhora tem coragem, senhora Hermann. Fica a senhora sabendo que se for necessário, lançarei mão de qualquer recurso para manter a minha posição no banco. Está se vendo. E não é só por causa do ordenado, não. Na verdade, o seu que menos importa no caso. É uma outra coisa. Na verdade, eu posso muito bem contar pra senhora. Eu creio que a senhora, como todo mundo sabe, que uma vez, há muitos anos, eu cometi uma intrudência. É, ouvi dizer. Ah, o caso nunca chegou a ir aos tribunais, mas depois disso, todas as portas se fecharam para mim. Daí eu precisei me dedicar a certos negócios que a senhora sabe quais são. Eu tinha que fazer alguma coisa. E pra ser sincera, eu acho que eu não fui dos piores no meu ramo. Mas agora eu preciso me libertar disso tudo. Meus filhos estão crescendo. E para o bem deles, eu preciso recuperar o máximo de respeito que eu consiga nessa cidade. E esse emprego era o primeiro integral na minha subida. E o seu marido está querendo me empurrar escada abaixo novamente na... Acredite em mim, senhor Costa. Eu não tenho poder pra lhe ajudar. Ah, então é porque a senhora não tem vontade. Mas eu tenho como forçá-la. O senhor quer dizer que vai contar pro meu marido que eu lhe devo dinheiro? E se eu contassei? Nossa, seria um infame de sua parte. Meu segredo. E ele devia saber de uma maneira assim tão sórdida, tão feia, por intermédio do senhor. Seria muito, muito, muito desagradável. Ah, só desagradável é. O senhor quer contar? Então o senhor conte. Conte, que aí ele vai ficar sabendo exatamente que espécie de pessoa o senhor é. E aí é que o senhor fica mesmo sem seu emprego. Ora, Elma, ou a senhora tem uma memória muito fraca ou não entende nada de negócios. Eu preciso. Eu preciso, eu me vejo na obrigação de me recortar alguns detalhes. Quando o seu marido estava doente, a senhora veio a mim pra pedir 4.800 coroas. Eu não tinha mais a quem recorrer, senhor Crocs. E eu prometi que ele conseguiria aquela soma. Ah, ele conseguiu. Eu conseguiria a soma mediante certas condições. Mas a senhora estava tão preocupada com a saúde do seu marido e tão ansiosa pra pegar esse dinheiro pra viagem. Parece que não prestou muita atenção nos detalhes do nosso prato, né? Me parece oportuno lembrá-los a senhora. Bem, eu prometi-lhe conseguir o dinheiro mediante a assinatura de uma nota promissória que eu mesmo redigi. E eu assinei. Ótimo. E abaixo da sua assinatura, deixei umas linhas em branco, onde o seu pai devia assinar como avalista. Devia? Ele assinou. Então, eu deixei a data em branco, o que significa que seu pai deveria datar a assinatura. A senhora está lembrada disso? Vagamente. Aham. E logo depois eu lhe entreguei o papel pra que a senhora enviasse o seu pai pelo correio. E a senhora deve ter feito isso em seguida, pois cinco ou seis dias depois, a senhora me trouxe novamente o papel e eu lhe entreguei o dinheiro. Foi. Mas eu não tenho pago regularmente? Não tenho pago certinho? Mais ou menos, sim. Mas vamos voltar ao assunto em questão. Aquela deve ter sido uma época difícil pra senhora. Foi, né? O seu pai estava muito doente. Estava pra morrer. E veio a morrer pouco depois? Foi, morreu. Certo. A senhora é real, né? A senhora, por acaso, se lembra do dia que seu pai morreu? Eu quero dizer o dia do mês. Papai morreu dia 29 de setembro, seu próprio. Só não estou entendendo pra que tanto de pergunta. Eu mesmo já me certifiquei disso. É verdade. E, portanto, isso nos traz uma discrepância que eu não consigo entender. Discrepância? Sim. A discrepância consiste no fato de o seu pai ter assinado esta nota promissória três dias depois de morto. Não estou entendendo. Veja bem. Seu pai morreu no dia 29 de setembro. No entanto, veja aqui. Ele assinou no dia 2 de outubro. É uma discrepância, não é mesmo? Outro fato que chama atenção é que as palavras 2 de outubro e o ano estão escritos com uma caligrafia que não é do seu pai, mas de alguém que parece que eu conheço. Se bem que isso pode ser explicado, seu pai esqueceu de assinar, alguém resolveu datar por ele arbitrariamente, antes de saber da sua morte. Isso não tem importância. O que importa é que a assinatura do nome seja legítima. Não é mesmo, senhora Helmer? Foi o seu pai realmente quem assinou esse papel? Não foi. Fui eu que assinei o nome de papai. Está satisfeito agora? E senhora faz ideia da gravidade dessa confissão? Por quê? Logo, logo o senhor vai ter todo o seu dinheiro. Eu era, Helmer, é... A senhora... A senhora não está entendendo a gravidade. Ou a senhora tem a memória muito fraca. A senhora não está sabendo a gravidade do que a senhora fez. Mas eu posso lhe afirmar uma coisa. O mau passo que eu dei, que destruiu a minha vida e a minha reputação, não foi nada pior. Nem nada além daquilo que a senhora fez. Sr. Crosta, o senhor vai querer agora me convencer de que o senhor teve a coragem de correr algum risco para salvar a vida de sua mulher. A lei não leva em conta esses motivos. Ah, Sr. Crosta, então deve ser uma lei muito estúpida, né? Estúpida ou não, é a lei pela qual a senhora será julgada se eu entregar este papel à justiça. Olha, eu não acredito. Eu não acredito. Então, uma filha não pode poupar aborrecimento a seu pai agonizante? Uma esposa não pode salvar a vida de seu marido? Eu tenho certeza, eu não entendo muito bem de lei, mas eu estou certa de que há leis que protejam esses direitos. O senhor não é advogado? O senhor devia conhecer bem as suas leis, Sr. Crosta. Sabe o que eu acho? Eu sou um péssimo advogado. Pode ser, pode ser. Mas e de negócios? Negócios do tipo que nós fizemos? A senhora acha que eu não entendo? Pois bem, faça como quiser. Mas eu lhe asseguro que se eu cair pela segunda vez, a senhora e o seu marido vão cair juntos comigo. Ah, besteira. Eu não acredito em nada disso. Está querendo me enganar? Ah, não é possível. Eu não sou tão boba assim, não? Não sou. Mas será? Não, 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 não. Não pode ser, não pode ser. É tudo mentira. Não é nada disso. Ah, mas... Helena! Faz um favor pra mim. Traz o vivente da árvore. Pode ser, senhora, quer que eu ponha? Sim, mesmo. Quer mais alguma coisa? Não, senhorita, aqui eu ponho tudo o que eu preciso. Uma flor aqui. Uma frita ali. Ai, meu Deus, que eu meio horrível, meu Deus. Não. Mas não é nada disso. Está tudo certo, tudo em seu lugar. A árvore vai ficar linda, linda, linda. Ai, amor. Eu vou fazer tudo pra te agradar. Eu vou cantar pra você. Eu vou dançar pra você. Ai, meu Deus. Ele chegou. Ai, que bom, que bom. Meu amor, veio alguém aqui? Não. É estranho porque me parece que você viu estraída que eu sou. Ai, eu esqueci de estar ainda que eu sou. Eu escrevi aqui um minutinho só, mas foi da toa. Nora, eu vejo pelo seu jeito que ele veio aqui pedir a você que interceda a favor dele. Foi, foi, foi. E você devia fingir que fazia isso por sua própria conta. Te vi esconder de mim o fato dele ter vindo aqui. Ele não te pediu isso também? Ah, pediu, Thor. Eu te pedi. Nora, Nora, como você pode concordar com uma coisa dessas? Falar com um homem dessa espécie? Prometer algo a ele? E ainda por cima mentir para mim? Mentir? Você não disse que não tinha vindo ninguém? Ah, é. Minha cotoviazinha não deve fazer isso nunca mais. Uma cotovia tem que ter um biquinho limpo pra poder cantar sem desafinar. Isso. É assim que tem que ser. E não falamos mais nesse assunto. Thor Valls. O que é? Eu estou doido que chegue logo na festa fantasia de 1 de setembro, depois da manhã. E eu estou louco de curiosidade para ver a surpresa que você vai nos fazer. Ah, foi bobagem minha e queria fazer surpresa. Por quê? Não tenho ideia que eu tenho assim, foba, sem graça. Tá, então agora minha Norinha reconhece isso. É. Escuta que papéis são esses? Negócios do banco. Ah, já? Bem, eu consegui a autorização do atual diretor para fazer a necessária renovação de pessoal. E também reorganizar todo o trabalho antes da minha posse. Nori, eu preciso fazer isso antes da semana do Natal. Assim, tudo estará em ordem para o ano novo. Ah, então é por isso que o provista está a desistir. Toma, Valdir. Se você não estivesse assim tão ocupada, eu ia te pedir um favor enorme. Diga, o que é? Eu não conheço ninguém que tenha tanto bom gosto como você. E eu queria muito ficar bonita para o bala fantasia. Será que você não me ajuda, não cuida de mim? Escolhe uma fantasia para mim, a roupa que eu vou usar, faz esse porquinho, tem paz? Bem, então agora minha mulherzinha teimosa não sabe o que fazer e precisa de socorro. Uhum, se ela for para não me ajudar, eu não consegui nenhum. Bem, eu vou pensar no assunto. Mas nós vamos arranjar uma boa ideia. Ai, que bom. Que bom. Eu bem sabia que você ia me ajudar. Ah, que solucora. Nossa, essas flores violetas estão tão lindas. Toma, Valdir, me conta uma coisa. E se o Crocsat fez, foi mesmo assim tão grave? Nora, ele falsificou a assinatura. Você tem ideia do que isso significa? Mas ele não pode ter feito isso assim no momento de necessidade? Bom, pode ser. Ou, como na maioria dos casos, por imprudência. Eu também não seria tão insensível a ponto de condenar um homem apenas por um ato isolado. Ai, eu senti isso. Você não teria, né? Muitos homens já recuperaram seu caráter, confessando claramente a sua falta e recebendo os justos castigos que merecem. Castigo? Bem, mas Crocsat não agiu assim. Ele usou de artimanhas para conseguir safar. E foi isso que fez com que ele se perdesse moralmente. É mesmo? Nora, imagine como o homem tem que mentir e ser hipócrita com todo mundo. Tem que fingir até com as pessoas mais próximas e mais queridas. Até com a mulher e com os filhos. Nora, e na presença dos filhos, isso ainda é muito mais terrível. Como assim? Uma atmosfera de mentira, Nora. Infecciona e envenena uma casa. As crianças respiram o micróbio do mal. Tem certeza? Meu bem, eu já vi muitos desses casos na minha carreira de advogado. Quase todo criminoso tem uma mãe desonesta. Mãe? Por que você fala sua mãe? A má influência da mãe é sempre mais frequente. Se bem que o mau pai também tem o mesmo resultado. Todo advogado sabe que isso é assim. Esse croque está bem envenenando constantemente seus próprios filhos. Com mentira e fingimento. É por isso que eu digo que ele tem um caráter arruinado. É por isso, meu amorzinho, que você vai me prometer não advogar a causa dele. Dê minha mão e prometa. Vamos, o que é isso? Dê minha mão. Pronto. Está selado o compromisso. Garanta a você que seria impossível para mim trabalhar do lado dele. Eu tenho um verdadeiro mal-estar físico. Só estar do lado de gente dessas peças. Ai, tem um calor aqui. Eu tenho tanta coisa que fazer. Bem, e eu vou ler um pouco isso aqui antes do jantar. Mas eu vou pensar na sua fantasia. Quem sabe eu já não tenho algo pronto, engolhado em papel dourado para a árvore de Natal. O bichinho lindo. Não é possível. Ai, não é verdade. Não pode ser verdade. As crianças estão pedindo para vir brincar com a mãe delas. Não, Helena. Não, não, não. Fiquem vocês com elas, por favor. Sim, senhor. Não traga elas, não. Ai, meu Deus, corromper meus filhos. Ai, meu Deus. Não pode ser verdade. Não pode. Alguém chegando. Não, não é ninguém. Não pode aparecer ninguém hoje. É dia de Natal. Nem amanhã. Mas talvez... Claro que não. Nada vai acontecer com eles. Ela está bem vazia. Aquele homem não pode ter falado a luz. Uma coisa dessas não pode acontecer. Eu tenho três filhos pequenos. Não, não sei. Até quem quer que a gente não fazia. Obrigada, Helena. Não é uma da mesma coisa. Mas está precisando muito de confiança. Minha vontade de ficar em pedacinhos dessa coisa aqui. E daí eu vou pensar que faz. Baixe um pouco de paciência. Eu vou buscar a Cristina para ver a minha... Para me dar nisso. Sair de novo com esse tempo horrível. Vai acabar perdendo meus dedos. Sou doente. Poderia fazer isso com essa coisa aqui. Como é que estão as crianças? Estão bem mergulhando com os presentes de Natal. Elas perguntam muito por mim. Elas estão acostumadas para comer delas. Pois é, Helena. Vai despedir. A partir de agora eu não poderia ficar com esse tempo mais com elas. Crianças e crianças estão acostumadas com a falta de repente. Acha mesmo? Sim. Acha que elas esqueceriam lá muito lá? Ficou embora de repente? Ficou embora de repente? Helena, eu tenho pensado muito numa coisa. Eu quero que você me responda. Como você tem a coragem de largar com a filha com pessoas estranhas? Eu obrigada, Cidete, babá de Marinha. O que você pôde querer disso? Perdi a minha empresa. Helena, você foi ser minha mãe para mim quando eu era que... Quando eu era que não era que... Se pelo menos eu me atrever de sair. Se pelo menos eu tiver certeza de que eu não virar ninguém. Tenho que parar de pensar nisso. Vou me arrumar. Vou escovar o meu cabelo. Esquecer? Esquecer? Agora sim alguém chegando? Cristina, que bom pra vocês! Onde veio? Ai, eu soube que você estava procurando por mim. E ela está passando lá pra você. Alvar, você precisa me ajudar. Sente aqui. Cidete. Amanhã, amanhã à noite, haverá um bairro à fantasia. Não tem um bairro à fantasia. Eu não tenho um bairro à fantasia. Não tem um bairro à fantasia. Eu vou dar um cunhinho aqui para te ver fantasiado. Não tem um bairro à fantasia. Ah, hoje eu ia me esquecendo. Esqueci de agradecer pela maravilhosa noite de ontem. Eu não achei a noite de ontem tão agradável como se fosse uma coisa. Você era perseguindo antes. Todo sabe receber tão bem. Ele torna a casa alegre e acolhedora. Ai, Nora, mas você também. Tem a força de ver si do seu pai. Cristina, eu preciso muito de camislar uma coisa. Como você sabe, Madílita. Deve ser daqui a um cara de volta, né? Pode ser. Então eu posso fixar aquele maldito papel e seimar? Nora, você parece que está me escondendo alguma coisa. Estou dando essa impressão? Nora, alguma coisa aconteceu de ontem para hoje. Cristina. Cristina, porra, o que foi? Vai, Cristina, vai. Eu não tenho certeza que a gente não vai querer. Sim, mas não vou embora. Não, a gente tem que ter um pé. Não vai acontecer. Não vai morrer. Não vai ser. O que eu te querei tanto, meu bem? Era costueira? Não, era Cristina. Ela está me ajudando com o seu vestido. Você vai ver como eu vou ficar bonita. Então, tive uma boa ideia? É, mas eu também não fui boazinha fazendo sua montagem. Boazinha? Fazer vontade do seu marido? Ora, ora, sua louquinha. Não sei se não era isso que você queria dizer. Mas tudo bem. Nunca atrapalhava. E com certeza, vai provar esse vestido. O que você não pode fazer? Pô, vou trabalhar agora. Acabo de passar pelo dono. Tô, Álvaro. O que é? Você tem pedido uma coisa que não estaria. O que é? Você faz isso? Eu não gostaria de saber o que é. Você queria poaz e ela cabe inteira de alegria que você fosse bonzinho. Vale, claro. Só que eu podia cantar o dia inteiro. Isso ela já faz. Eu vou ver se fazer o que você der. Noara, não é que eu estou sem pedir hoje de manhã, não, é? É sim, meu bem. Você precisa fazer o que eu te pedir? Tem coragem mesmo que eu estou dando para esse assunto aí, Noara. Sim, meu bem. Você precisa deixar o que pode fazer o que eu estou dando no bolo. Meu bem, esse bolo que eu arranjei parece a senhora linde. Isso é muita bondade sua. Você precisa ter um show que o seu marco é de próspera. Que obstinação incrível? Só porque você, sem pensar, quando ele clareia comigo, eu tenho que... Não é por isso, meu bem. Esse homem escreve os melhores jornais. Você fez o que me contou. Ele pode fugir de casa de uma maneira horrível. Ah, agora eu entendi. São velhas lembranças que a fazem ter medo. O que quer dizer? Você deve estar pensando em seu pai. Sim, claro. Você lembra daquela gente ruim escreveu do meu pai? Como ele foi malunhado. Então, eu acredito que ele teria sido desistido no caso da sua benevolência. Minha novinha, há uma grande vez que esse seu pai e eu... Seu pai não era um funcionário matacável. Mas eu sou. Espero continuar sendo. Enquanto estiver nesse posto. Ora, meu bem, mas essas fatas mentiras que a gente pode levantar, eu e você, podemos viver tão bem, tão tão tudo na nossa casa, eu e vocês, crianças, todos... Não, meu bem, eu estava me despedindo por ele que o seu meu biga mandava embora. No banco, já estava quer demitir o Kravitzel. Se eu estivesse um novo diretor, mudou de opinião para dar a mulher... O que é que tem? Claro, desde que minha teimosa é tudo o que quer. Onde já se viu que esse homem escurou ridículo de que o meu pessoal e acharam que sou um homem influenciável, uma pessoa estranha ao trabalho? Não, não. Logo, agora eu vou ter as consequências. Além do mais, há um fato que eu era impossível a permanência de posto no banco, enquanto eu for diretor. E o que é? Bom, talvez você já pudesse passar por cima de sua falta de caráter, se fosse o vecino. É, você podia, não podia? E até dizem que ele é um bom funcionário. Mas a verdade, Mara, é que hoje nos conhecemos desde a época de estudante. Uma cidade assim dessas passageiras que rodam para o resto da vida. E desde aquela época, ele não me chama de senhor. Esse sujeito que usa o menor tato diante das pessoas. E pelo contrário, ele está achando o direito de agir com uma intimidade comigo no banco. Ele fala coisas como... É, Mara, escuta aqui, meu velho. Eu tenho muitas pessoas. Nossa, isso também é muito desagradável. Essa situação pra mim no banco fica insuportável assim. Pobre, eu não acredito que esteja falando sério. Não, por que não? Porque isso é uma razão mesquinha. O quê? Mesquinho? Você acha que eu sou mesquinho? Não, meu bem. Exatamente pelo contrário. Não, dá na mesma. Se você acha que eu sou mesquinha, eu também devo ser mesquinho. Mesquinho. Eu vou resolver isso logo, logo. Eleana! Eu vou resolver esse caso logo. Sim, senhor. Eleana, olha assim. Vem aqui essa carta e vá até a rua imediatamente. Arrume o mensageiro e vamos entregar. E de pré. Ah, aqui está o endereço e toma aqui o seu dinheiro. E então, dona Teimozora? O de que era essa carta? A dele foi o de Croster. Chama de volta, toma de volta. Você não sabe se mostra, é tarde para te desfazer. Agora é tarde. É, agora é tarde. Minha norinha, eu te perdoo pela insegurança que você se encontra. Mas é um garoto surto contra mim. É, sim. É um surto você achar que eu teria medo da vingança de um advogadozinho medíocre. Meu bem, meu amor, minha nora. Olha, o garoto foi um soma insuficiente para acabar com todas as consequências a partir de agora. Todas as consequências. Quero ser. Poder ser todas as consequências. Você não vai precisar fazer isso. Ah, tudo bem, então, meu amor. Muito exatamente com marido e mulher. É assim que eu quero ser, não é? Então, pronto. Está contente agora? Ah, esqueça isso, meu amor. Eu não faço de fantasia sem sentido. Ó, você precisa encerrar a tela na tela para ficar com o seu pandeiro. Eu vou para o escritório. Você pode fazer o que você quiser que eu não vou ouvir nada. Ele seria capaz de assumir. É o que ele vai fazer. É o que ele fará, apesar de tudo. Não. Isso não, isso nunca. Isso não pode acontecer. Eu não posso deixar. Preciso arrumar uma saída. É o que ele vai fazer. Senhora, aquele homem está aí. Aqui? Sim. Mas você não disse que não havia ninguém nada? Disse, mas não adiantou nada. Ai, meu Deus. Será que ele não vai embora? Disse que não vai embora, eu posso não falar com a senhora. Tudo bem, Helena, então deixa eu entrar. Mas tem que fazer barulho. Helena, Helena, vem. Você não deve contar isso a ninguém. Isso não é uma surpresa com o meu marido. Essa coisa não vai acontecer. Vai acontecer, eu não posso fazer nada. Isso não pode acontecer, não deve acontecer. Senhora Real. Fale baixo, meu marido está em casa. Isso não faz diferença. Então, diga logo. O que o senhor quer comigo? Uma explicação. Então, diga. O que é? Creio que a senhora sabe que eu já recebi minha carta de demissão. Eu não pude evitar, senhora própria. Eu vi tudo que estava no meu marido, mas não adiantou nada. Ah, sim. E o seu marido gosta tão pouco assim da senhora? Ele sabe a que eu posso expor a senhora e ainda assim se atreve. Como você sabe que o seu marido sabe de algo? Não, eu não pensei isso, não. Não seria do estilo do nosso querido Thor, mas é realmente demonstrar tanta coragem. Procta, mais respeito ao meu marido, por favor. Ah, claro. Todo respeito, Caribeira. Mas já que a senhora guardou o segredo com tanto cuidado, eu creio que a senhora já tem uma ideia mais clara do que tinha ontem sobre a gravidade do seu quarto. Mas a gente poderia aprender, senhor. Ah, claro. De um péssimo advogado como eu, não é mesmo? Senhor Procta, diga logo. O que o senhor quer vir? Deve saber como a senhora anda passando, senhora Almeida. Tenho pensado na senhora o dia todo. Senhora sabe, mesmo um simples caixa, um advogado de segunda, enfim, até um homem como eu é capaz de ter um pouco dessa coisa que se chama sentimentos. Senhora sabe. Como que tem? Não gosto disso. Por favor, vem com os meus filhos. A senhora e o seu marido pensaram nos meus, mas vamos deixar isso de lado. O que eu queria lhe dizer é que a senhora não precisa levar esse assunto tão a sério. Em primeiro lugar, não pretendo apresentar que chagrime contra a senhora. Claro que não, eu tenho certeza disso. Nada, tudo pode se resolver amigavelmente. Amigavelmente. Ninguém fora precisa saber de nada. Será um segredo entre nós três. Nós três? Não, meu marido não pode saber de nada disso. Como é que a senhora pode evitar isso? A senhora tem como pagar o restante da dívida? Não, no momento não. Tem algum plano para levantar o dinheiro? Nenhum plano que eu possa for em prática. E ainda que tivesse, seria inútil. Porque mesmo que a senhora tivesse um monte de dinheiro aí na mão, eu não lhe entregaria a nota promissora. Mas o que é que o senhor pretende fazer? Conservar a nota promissora. Guardá-la comigo. Ninguém estranho ao caso vai saber de nada. Portanto, se a senhora pensou em alguma solução desesperada... Não pensei. E fugir da sua casa... Não pensei em fugir da sua casa. Alguma coisa pior. Como é que o senhor sabe? Ah, desista da ideia. Como é que o senhor sabe que eu pensei naquilo? Todo mundo pensa, senhora Herma. Até eu mesmo pensei, mas não tive coragem. Nem eu. Ah, não. Não é mesmo? A senhora não teve coragem. Não tive. Além do mais, teria sido uma grande asneira. Depois de passar a primeira tempestade doméstica, eu tenho uma carta pro seu marido aqui no bolso. Da maneira mais suave que eu pude. Meu marido não pode receber essa carta. Me diga... Senhora Herma, eu acho que eu expliquei pra senhora agora... Que eu não... Eu não estou valendo de quando eu lhe devo. Não. Não. Não, mas eu vou arrumar. Eu tô pedindo um dito pro seu marido. Então, o que é que o senhor quer? Eu lhe digo, senhora Herma, eu lhe digo, eu quero me reabilitar. Eu quero subir na vida e o seu marido vai ter que me ajudar nisso. Faz um ano e meio que eu não mexo em nada desonesto. E nesse tempo todo eu tenho tido que lidar com a miséria. Eu estava conformado em construir o meu caminho passo a passo. Mas agora eu fui posto pra fora e não vou me contentar com uma simples readmissão. Eu quero subir. Eu quero subir. Eu vou voltar para o banco numa posição mais alta. E o seu marido vai ter que criar um cargo pra mim. Isso é uma coisa que ele nunca vai fazer. Ah, vai. Eu conheço ele. Ele não vai se atrever a protestar. E tão logo eu esteja lá novamente com ele, a senhora vai ver. Em menos de um ano eu serei o braço direito do diretor. E aí será Nils Kralstad e não mais Thorvald Helmer quem vai mandar naquele... Isso é uma coisa que o senhor nunca vai ver. Ah, não. A senhora quer dizer que vai... Agora eu tenho coragem. A senhora não me mete medo. Uma filhinha de papai... O senhor vai ver. O senhor vai ver. Ah, claro. O mergulho por debaixo do gelo, afundando na água gelada e escura, volta depois na primavera Eu tenho estado irreconhecível, os capelos caindo. O senhor não me mete medo. Nem a senhora mete medo a mim, senhora Alva. As pessoas não fazem esse tipo de coisa. E além do mais, de que adiantaria? Ele estaria no meu poder de todo jeito. Mas depois... É, depois de tudo. A senhora se esquece que a sua reputação depende de mim? O aviso está dado. Não faça nenhuma asneira. E quando Helmer receber a carta, eu estarei esperando uma resposta dele. E não esqueça que foi ele mesmo quem me fez agir dessa forma novamente. E eu nunca vou perdoá-lo por isso. Adeus, senhora Helmer. Ele está indo embora. Não vai colocar a carta na caixa de correio. Ah, não, não é do filho. E isso, hein, parou. Ela está descendo. Está descendo. Será que ele... Não, não. Mas está eu. Na caixa de correio. Agora não, antes, pergunto para nós, todos. Pronto. Cristina. Acho que não falta a conta da carnazada. É experimentada? Vem aqui, Cristina. Ah, o que há? Parece que estou agitada. Oi, está vendo aquela carta? Ah, na caixa do correio. Está vendo a caixa do Pedro. Sim, estou vendo. É, cara, a caixa do Procter. Mano, então foi ele que te emprestou o dinheiro. Sim, agora eu estou com certeza do meio de tudo. Acredite, vai ser melhor para vocês dois. Cristina, você não entende. Você não sabe de tudo. Vem cá. Eu falsifiquei uma assinatura. Meu Deus, falsificou. Por que que, Cristina, agora você vai ser a minha testemunha? Não vai acontecer mais em mim. Apenas para você. Uma testemunha? Mas eu não entendo. Se eu perder a cabeça, isso pode muito bem acontecer. Nora. Ou se por acaso vai acontecer alguma coisa, qualquer coisa que faça, por exemplo, eu não esteja mais aqui. Nora, Nora, você perdeu a sua cabeça. Se alguém quiser assumir a responsabilidade e toda a culpa, você entende? Sim, mas como você pode imaginar? Se isso acontecer, você tem que ser minha testemunha. Antes que eu não perder a cabeça, coisa nenhuma, estou raciocinando perfeitamente bem. E digo-lhe que ninguém mais sabe nada sobre esse assunto. E fui eu, sozinha, quem fez a coisa toda. Não se esqueça. Não vou esquecer, mas eu não compreendo. Ai, Cristina, como você poderia compreender? Vai acontecer um milagre. Milagre? Um milagre. Mas é tão terrível, Cristina, que não deveria acontecer por nada nesse mundo. Eu vou agora mesmo falar com o que eu vou estar. Não vai, ele pode fazer alguma maldade por você. Nora, já ouve sim. Eu costumo que ele faria qualquer coisa para me ajudar. Ele? Ele. Olha, onde ele mora? Ah, Cristina, como eu não saberei? Onde ele mora? Não, espere. Como você vai? Agora vai ser isso que eu sou. Eu não sei se eu já perguntei. Aqui está o cartão daí. Nora! O que é? O que foi? Você está experimentando o vestido? Ah, estou. Está ficando tão lindo em mim. Estou, onde? Não, ele mora aqui perto. A carta já está na casa. E é seu marido que tem a chave? É, sempre. Ai, o louco está indo pedir a carta de volta. Eles tentam arrumar algum pretexto. Não, eu não entendi agora. Eu não percebi. Você tem que atrasá-lo. Eu vou procurar por ele. Volta assim que puder. Vou atrasar. Será que eu posso entrar na sala da minha própria casa? Mas o que é isso? O que é o que, meu bem? Você não disse que estava experimentando o vestido? Sim. E eu disse que ninguém vai poder fazer o passeio até amanhã. Nora, você parece cansada. Não andou ensaiando demais? Não. Eu nem cheguei a ensaiar. Mas você sabe que deveria. Eu deveria, Thorpud. Mas eu não consigo nem pensar em conversar se você não me ajudar. Eu esqueci completamente como é que dança. Mas já lembramos, num instante. Ai, Thorpud. Você precisa me ajudar. Eu estou tão nervosa. Pode pensar por daquela gente, Thorpud. Você tem que se dedicar exclusivamente a mim. E não pode nem pensar em trabalho. E nem pegando uma caneta. Você me promete? Eu prometo. Essa noite estaria inteiramente a sua dispensão. Mas antes, preciso dar uma olhada em uma coisa. Onde você vai? Vou dar uma olhada na caixa do correio. Não, Thorpud, não vá. O que não? Não sei nada, não vá. Nora, deixa só me dar uma olhada. Thorpud, eu não vou conseguir dançar tudo para não me ensaiar. Você está com tanto medo assim, Nora? Eu estou morrendo de medo. E é por isso que você precisa me ensaiar. Vem, dá tempo antes do jantar. Tem que estar aqui. Me observa e me corrija. Bora, vai devagar. Eu não consigo. Não com tanta violência, Nora. É assim que tem que estar divertido. Nora, você está dançando como se sua vida dependesse disso. Depende. Nora, para! 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 Vou parar a música. Eu não consigo acreditar. Como vocês esqueceram tudo o que eu lhe ensinei? Eu esqueci, Thorpud. É por isso que você precisa me ajudar. Você tem que se dedicar exclusivamente a mim, Thorpud. Ninguém pode nos atrapalhar até amanhã. Você não pode pensar em trabalho e muito menos pegar alguma carta no correio. Você ainda está com medo daquele sujeito? Eu estou. Eu estou morrendo de medo. Nora, está na sua cara com uma carta dele na caixa do correio? Não sei, Thorpud. Não, eu acho que tenho. Mas, mas nada pode. Se eu não pudesse ver como é que eu estou com o correio hoje, nada pode nos atrapalhar até amanhã. Tudo bem. Será como a minha cotoviazinha quiser. Mas amanhã, após a sua dança... Aí você faz o que eu quiser. O jantar está pronto. Ai, hoje teremos champanhe, Cristina. Sim, senhora. Ah, então eu não quero dizer que teremos um banquete esta noite. Sim, um banquete com champanhe até de uma brugada. E depois uns caramelos. Muito. Ponto com o bem. Nora, Nora, não fique tão excitada. Quero minha cotovia ali no centro, ouviu? Sim. Vá, vá indo para a sala de jantar enquanto, enquanto Cristina cura meu cabelo. Então, falou com a inscrição da cidade. Sabia todo o seu olhar, Cristina. Mas ele volta amanhã. Eu deixei um bilhete. Não. Você devia ter desistido. Eu não devia nem ter te colocado nessa. Afinal, afinal, é incrível viver e esperar um milagre. Nora, mas que tanto é esse milagre que você espera, Nora? Você não entenderia, Cristina. Você jamais seria capaz de entender. Ah, vá para a sala de jantar. Eu vou daqui a pouco. Está bem. Espero. 5 horas, 7 horas para a meia-noite e 24 horas para a tarantela de amanhã. E aí a tarantela acaba. 24 mais 7, 31 horas de vida. E aí a tarantela acaba. Não dá mais tempo. Ah, ele vem vendo. Filho, filho. Filho. Preciso muito falar. Eu não sei ninguém, nada. Preciso muito falar com você. Eu recebi esse bilhete lá em casa. O que significa tudo isso? Preciso muito falar com você, Nilce. Mas nós ainda temos alguma coisa a que conversar? Sim, você nunca me entendeu bem. Mas o que havia mais de entender, além do óbvio? Uma mulher calculista abandona um homem quando aparece uma oportunidade mais lucrativa. Eu calculista? E você acha que eu não me arrependo? Se fosse assim, por que você teria me escrito do jeito que você me escreveu? Ah, Nilce, não havia outra maneira. Eu tinha que acabar com seus sentimentos por mim. Ah, foi isso. E tudo por dinheiro. Nilce, naquela época minha mãe estava doente e eu tinha dois irmãos menores para sustentar. Nós não poderíamos esperar por você, Nilce. Pode ser, mas você não tinha o direito de me largar por outro homem. Ah, mas na verdade eu não sei se eu tinha esse direito ou não. Quando eu perdi você, foi como se o chão afundasse embaixo dos meus pés. Olha para mim agora, um homem agarrado a uma tábua, um náufrago. A salvação pode estar perto. Já esteve. Já esteve. Chegou você e roubou meu lugar no banco. Eu não sabia que era o seu lugar no banco que eu iria ocupar. Eu acredito, já que é você quem diz. Mas agora que você sabe, vai abandonar, vai desistir desse lugar por mim? Você não teria nenhum proveito nisso. Ah, proveito, proveito. Eu teria desistido de qualquer maneira. Nilce, mas você me disse que era um náufra agarrado uma tábua. E tem boas razões para dizer isso. Eu também estou agarrado uma tábua aqui. Ah. Nós, os dois náufragos juntos, se nós dois juntássemos. Cristina. Nilce, o que você acha que eu vim fazer nessa cidade? Você pensou em mim? Pensei. Pensei, pensei, porque em toda a minha vida eu sempre trabalhei. E agora eu não tenho mais por quem trabalhar. Me dê alguma coisa ou alguém por quem trabalhar. Não, não, não. Eu não acredito nisso. É só um excesso de generosidade feminina que faz você se oferecer assim. Então você já viu esse tipo de coisa em mim? Cristina, você teria mesmo coragem? Você sabe de todo o meu passado? Sei. Você sabe o que pensam de mim nessa casa? Sei, mas você ao meu lado teria sido outro homem. Disso eu não tenho dúvida. Nilce. Olha, a Tarantela, você precisa ir embora. Ué, mas o que é isso? O que está acontecendo? Você está ouvindo aí em cima? Sim. Quando a música acabar, eles vão descer. Bom, então eu vou embora. Mas agora não adianta mais. Eu creio que você não sabe das medidas que eu tomei na minha questão com os réunas. Sim, eu sei de tudo. Ih. Não adianta. A sua carta está na caixa de correio. Se eu puder agora, tem certeza? Está na carta de... Está na caixa de correio. Ah, então é isso. Você queria se livrar a sua amiga de qualquer maneira e está me usando para isso, não é isso? Não, não, não. Quando uma mulher já se vendeu pela felicidade dos outros, ela não repete o mesmo erro. Bom, eu vou esperar o Helmer chegar e vou pedir a carta de volta. Eu vou dizer que a carta é só assunto do banco, que ele não tem que ler. Eu vou fazer isso com ele agora. Não me vai adiantar, não vai adiantar pedir a sua carta de volta, viu? Mas não foi exatamente para isso que você me chamou aqui agora? No primeiro momento, sim. Mas depois eu presidenciei coisas incríveis nessa casa. Helmer precisa saber de tudo. Toda essa falsidade tem que acabar. Bom, já que você assume a responsabilidade, mas tem uma coisa que eu posso fazer e vou fazer já. Olha, você precisa ir. A música. Eu te espero lá embaixo. Depois você me leva em casa. Eu nunca me senti tão espantosamente feliz em toda a minha vida. Ai, meu. Meu. Que maravilha. Que maravilha. Alguém por quem trabalhar. Uma casa para cuidar. Ah, como me sinto aliviada. Acho que aí vem eles. Ai. Ai, preciso me ajeitar. Vamos, Mara, Andi, Andi. Vamos, vamos. Um pouquinho. Não, não. Um pouquinho. Um pouquinho. Não, não. Nem um minuto a mais. Esse foi o nosso acordo. Não, Mara, Mara. Chega, chega, chega. Vamos, vamos. Está frio aí fora para dar um resfriado. Boa noite. Boa noite. Senhora Lindy. A senhora é por aqui tão tarde? Ai, eu tinha. Aqui vem a Mara fantasiada. Pois bem, Lindy. Olhe bem. Você não vai se arrepender. Ela não está maravilhosa? Linda. Não, não. Ela não está incrivelmente bonita? Maravilhosa. Essa é a sua opinião geral da festa. Com essa pessoinha, essa teimosinha. O que a gente pode fazer com ela, né? Não vai acreditar, senhora Lindy. Eu posso te trazer ela posta para casa. Você acredita nisso? Pois bem, senhora Lindy. Não vai acreditar. Ela dançou até na tela. E foi ótimo. Você tinha que ver. Você vai se arrepender, viu, Tom? De não ter deixado você não mesmo ficar mais meia hora lá. Ouvi isso, senhora Lindy. Você tinha que ver. Ela dançou e foi ótimo. Bem que sua performance faltou um pouquinho mais de realismo dentro do que seria ideal nos limites da arte, né? Mas são apenas detalhes. O que importa é que ela fez um sucesso. Ela fez um tremendo sucesso. Você acha que eu deixei a Magi escapar? Não, não. Seguei minha pescadora de capro pelo braço. Ou melhor, minha linda caprichota pescadora de capro. Demos uma rápida volta pelo salão. Um cumprimento aqui e outro ali. E, como dizem nas novelas, a deslumbrante aparição desapareceu. Como eu sempre digo, senhor Lindy, uma grande saída sempre tem seu efeito. Eu preciso explicar para a Nora, mas ela não tem capacidade para entender. Nossa, como está quente aqui. Está escuro também. Com licença. Então? Não, você precisa contar tudo. Eu falei com ele. Olha só, filha. Eu sabia, por cima. O que você falou? Nora? Você precisa contar tudo ao seu marido. Eu não vou contar, Cristina. Eu não posso contar. O que você vai fazer pela carta? Cristina, obrigada. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei. Não soubeu o que eu já sei, filha. Eu tenho que fazer. Então, senhora Lindy, já admirou bastante? Sim, é. Eu já tenho que ir embora. Isso mesmo, senhora Lindy. Boa noite, então. Boa noite, boa noite. Eu não moro muito longe daqui, né? Então, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Nora, Nora, deixa que você tem moza. Nossa, até que enfim ela foi embora. Que mulher não afortuna. Você não está cansado, doutor? Boa noite. Não, nem um pouco. Nem com fome? Não. Me sinto extraordinariamente acordado. E você? A festa está com dois, sono e cansar. Estou. Quero ir dormir agora mesmo. Ah, não tive razão quando pedi para a gente não sair da festa? Você sempre tem razão, Tom. Eu gosto de ouvir assim, minha cotoveazinha. Ouça. Logo, logo, a casa vai estar em silêncio. E eu ficaria a sós. Com a minha esposa fascinante. Maravilhosa. Não olhe assim para mim, Tom. Ora, ora. Por que eu não posso olhar para essa beleza que é minha? Só minha e demais de ninguém. Eu não quero que eu fale comigo assim essa noite. Vejo que a tarantana está no seu sangue. Isso se torna mais ardente do que nunca. Sabe, Nora? Sabe por que quando vamos em festas assim, eu bolo dirijo o olhar, eu fico sempre distante te observando. E bolo dirijo a palavra, é porque eu tenho uma fantasia, Nora. E na minha fantasia, somos noivos. Estamos prometidos em segredo. E ninguém pode saber, ninguém sequer desconfia que haja alguma coisa entre nós. Eu sei que só pensei em mim o tempo todo. É, Nora. Quando eu tiro o seu chale e passo a mão no seu ombro e beijo o seu pescoço lindo. Ai, Nora. É como se eu estivesse trazendo para casa pela primeira vez. Nora, quando estive dançando tarantela, eu senti o sangue ferver, Nora. Ai, Nora, não aguento mais esperar. Nora, vem cá, vem cá, Nora, vem cá. Não, não. O que é como ousa, Nora? Me deixa. Eu sou seu marido. Me deixa, eu não vou ter sido bem. Eu não te avisei, eu não bebi, Nora. Eu não te avisei. Você é fraca. Mulher fraca. O que eu faço com você, Nora? Ah! Ah, Nora, Nora. Ah, é só você mesma, hein, Nora. Ai, ai. O que você vai fazer aí? Vou esvaziar a caixa do correio. Ela está cheia. Mas você vai trabalhar? Está vazia para amanhã. Você vai trabalhar agora? Você sabe que não. Ué, alguém mexeu na fechadura. Na fechadura? É, alguém mexeu aqui. Será que é empregada? Não há até um grão para o seu aqui. Foram as crianças. Foram as crianças. Espera para não fazerem mais isso. Ah, finalmente consegui abrir. Caramba. Helena, Helena. Vem aqui, por favor, para dar uma de entrada. Não, não. Minha norinha. Às vezes eu sinto que eu não consigo abraçar ela forte o suficiente. Ai, meu amor. Pode parecer loucura da minha parte. Mas às vezes eu queria que você corresse um grande perigo. Só para que eu pudesse salvá-la. Só para que eu pudesse ariscar minha vida por você. Você deve ir nos escartas, amor. Não. Vamos escartar as suas agora. Somente eu e você, meu amor. Já disse que eu não me sinto bem. É, tem razão. Foram portas emoções, não é mesmo, Nora? Não. Bom, vou dormir, meu amor. Vou para o meu quarto agora. Boa noite, meu bichinho. Agora eu vou ler nas minhas cartas. Água gelada. Fundo escuro. Seu menino já tivesse acabado. Ele entrou agora. Está lendo. Adeus, Thorvaldo. Adeus, meus filhos. Nora! É verdade, seu filhão. É verdade! Me criei! É verdade. É verdade. Ora, ora. Eu sou me acima de qualquer coisa. Ora, para com isso, Nora! Sou miserável! Miserável! Nora! Você compreende? Você compreende, meu ser Fernando? Você compreende? Sim. Eu começo a compreender. Durante oito anos, a mulher que eu acho imposto amando minha vida, amando meus filhos. Eu descubro que não passa de uma mentirosa, de uma hipótica. Pior que isso, uma criminosa. Toma, vamos. Que vergonha! Que vergonha, Nora! Agora, esse homem pode fazer o que quiser comigo. Pedir o que quiser. Porque eu não posso fazer nada. Por causa de uma mulher que eu entrei em você, sem estúmulos. O que você fez, Nora? Eu não existir mais. Você vai ser livre. Nora, olha na minha cara. Olha! Para mim. Estou transistindo, Nora. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma. Tira esse chave, estou mandando. Tira esse chave. Tira agora, estou mandando! Nora. Preciso de formar um jeito de negociar com esse homem. E, quanto a nós dois, não vai ficar igual para os outros. Ninguém pode saber de nada, Nora. Para que os meus filhos, os meus filhos, eu não confio em você, Nora. Você não vai criá-los. Nora. Tu faz enquanto me dói dizer isso para a mulher que eu sempre amei. E que eu ainda... Não, não. Agora, Nora. Resta apenas salvar os fragmentos. As ruínas. As aparências. Meu Deus, o que é isso? Será o pior? Nora, Nora, esconda-se. Vamos, vamos. Esconda-se, Nora. Esconda-se. Não, eu que vou ler. Sai, sai, sai. Sai, sai. Nora. Isso pode ser nossa ruína. Mas eu tenho que saber. Eu preciso saber, Nora. Nora. Nora, estou salvo. Nora, estou salvo. Nora, eu estou salvo. E eu? Você também, é claro. Nora, veja só. Ele diz que se arrepende muito e vai devolver a promissória. Diz que houve uma grande mudança em sua vida. O que se importa com isso? O que importa? É que esse inferno acabou, Nora. Acabou! Nora. Ai. Eu estou em crença de novo. Não acredito nisso. Não, não quero mais ver nada disso. Acabou. Acabou, Nora. Acabou, Nora. Acabou. Vai, Nora. Nora, o que é isso? Parece que você não entende, meu amor. Que expressão fria é essa? Nora, acabou. Acabou, Nora. Acabou. Acabou. Meu bem, ele disse que desde o Natal que você e ele... Ai, meu amor, aposto que foram dias terríveis para você, não foram? Foram três dias de luta constante. Meu bem, tudo bem. Acabou. Nora, olha só, você amou uma mulher quando deve amar seu marido. Você, tadinha, só não teve discernimento para separar o certo do errado. Mas, Nora, que que tranquila. Nora, a partir de hoje, eu serei sua consciência, sua vontade. Eu serei seu guia, Nora. Nora, eu não seria homem de verdade se não sentisse atração pela incapacidade feminina. Ai, Nora. Meu bem, que é isso? Parece que você não entendeu. Eu te perdoo, Nora. Eu te perdoo, eu juro. Eu te perdoo, Lulu. Meu coração, eu te perdoo. Eu te perdoo, Nora. Muito obrigada pelo seu perdão. O quê? Onde, onde você está indo, Nora? Tirar a contadinha. Isso mesmo. Trate de se acalmar e abrandar suas ideias. Fique tranquila. Descanse. Ah, Nora. Como a nossa casa é agradável e acolhedora. Aqui é o seu abrigo, Nora. Aqui eu a protejo. Como se você fosse uma pombinha que tivesse salvo das garras do falcão. Vou trazer paz ao seu coração que bate a pensada. Isso vai vir pouco a pouco, Nora. Você vai ver. Amanhã de manhã, você vai enxergar as coisas de maneira bem diferente. Não vai precisar que eu fique repetindo o que aperdoei. Você mesmo vai ter certeza disso, Nora. Você não tem ideia de como seja o coração de um homem. Há uma satisfação indescritivelmente doce para o coração de um homem. No fato de que perdoou sua mulher por livre e espontânea vontade de todo o coração. É como se ela se tornasse duplamente sua propriedade, Nora. Nora, é como se ela trouxesse ao mundo por uma segunda vez e passasse a ser ao mesmo tempo a sua mulher e a sua filha. E é isso que você vai ser para mim de agora em diante, Nora. Fique tranquila. Basta ser franca, abrir-se comigo e eu serei ao mesmo tempo a sua consciência e a sua vontade. Nora, o que é isso? Trocou de roupa? Retorvou, eu troquei de roupa. Mas, Nora, tão tarde. Eu não vou dormir essa noite. Nora, meu bem. Sente-se. Nós dois precisamos muito conversar. Nora, o que é isso? Essa expressão dura. Sente-se, Torvald. Vai ser uma conversa longa. Eu tenho muitas coisas para lhe dizer. Nora, você me assusta. Eu não me compreendo. É exatamente isso. Você não me compreende. E eu admito que até hoje a noite eu também não vou... Não me interrompa, Torvald. Apenas escuta tudo o que eu tenho para te dizer. Isso é um acerto de contas. Nora. Mas o que significa isso? Você não sente uma coisa estranha em estarmos conversando assim? Assim como? Estamos casados há oito anos. Não se dá conta que é a primeira vez que nós dois conversamos com marido e mulher. Nora, sinceramente, o que quer dizer? Que em todos esses oito anos, sim, até mais desde o nosso primeiro encontro, nós nunca trocamos uma palavra sobre nenhum assunto sério. Nora, você queria que eu envolvesse você nos meus assuntos sérios, ainda mais sabendo que você não poderia fazer nada para resolvê-los? Nada? Eu não falo de assuntos de negócios. Eu falo que nós dois nunca nos unimos para resolver nenhuma questão juntos. E de quem você iria adiantar, Nora? É essa questão, você não me compreende. Eu fui muito incompreendida. Primeiro para o papai e depois para você. Nós dois. Os dois que lhe amaram mais do que ninguém no mundo. Vocês nunca me amaram. Vocês apenas achavam que era divertido pensar que me amavam. Nora, o que você está dizendo? Mas pura verdade, Torvoto. Quando eu estava na casa de papai, ele me dizia todas as suas opiniões sobre tudo. E eu tinha que ter as mesmas opiniões, ou eu escondia. Pois ele não ia gostar. Ele me chamava de sua bonequinha e brincava comigo da mesma forma que eu brincava com as minhas bonecas. Então eu vim morar na sua casa. E é assim que você se refere ao nosso casamento? Estou dizendo que passei das mãos de papai para as suas. Você também amou tudo ao seu gosto e eu passei a ter o mesmo gosto que o seu. Ou fingi que eu já nem sei mais distinguir uma coisa da outra. Quando eu penso agora, vejo que... Vivi que nem uma mendiga, vivendo do que lhe é dado. Eu vivia das gracinhas que fazia a prova de Setor, Valdeira, o que você queria. Você e papai fizeram um grande mal contra mim. É por culpa de vocês que eu desperdicei minha vida. Como você é injusta e ingrata, Nora? Não foi feliz aqui? Não. Eu nunca fui feliz. Eu achei que fosse, mas nunca fui. Nunca foi feliz? Não. Eu era alegre. Você sempre foi tão gentil comigo. Eu era sua boneca. Da mesma forma que eu era boneca de papai. Da mesma forma que nossos filhos são nossas bonecas. E eu me divertia tanto quando você brincava comigo, Torwood. Da mesma forma que eles se divertem quando eu brinco com eles. Torwood, é isso que tem sido o nosso casamento. Há uma verdade no que você diz, Nora. Distorcida e exagerada como é o seu ponto de vista. Mas agora, acabou-se o tempo da brincadeira. Vai começar o tempo da educação. Educação de quem? A minha ou das crianças? Nora, de você e das crianças, minha querida. Ah, Torwood, você não é o homem mais indicado de ensinar a minha esposa verdadeira. E você é a pessoa mais indicada para me dizer isso? E eu, por acaso? Eu estou tratando de educar as crianças? Nora! Você não disse isso a pouco. Eu já imagino que elas entregam a mim. Nora, no momento de raiva, como pode levar isso em conta? Eu não tinha toda a razão. Eu não sou capaz dessa tarefa. Existe uma outra tarefa que eu fiz com crianças. Que é de me educar. E eu preciso fazer isso sozinha. Você não pode me ajudar. E por esse motivo, eu vou lhe deixar, Torwood. Nora, o que foi que você disse? Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer as coisas que me rodeiam. E você não pode me ajudar. Nora. Eu vou embora agora. Eu vou para a luz da casa da piscina. Nora, você perdeu a cabeça. Eu não permito. Eu proíbo. De agora em diante, você não pode me proibir de nada. Levo tudo que é meu, não sei o nada que é seu. Nem agora e nem depois. Nora, que loucura é essa? Amanhã eu vou para minha cidade. Minha antiga cidade. Lá você faz fácil arrumar um trabalho. Mulher cega e minha experiente. Eu quero ganhar a experiência, Torwood. Abandonando seu marido e seus filhos? Eu não quero me cortar com isso. Eu sou criador, sabe o que é importante para mim. É revoltante. É revoltante você ser capaz de abandonar seus deveres mais sagrados. Que deveres mais sagrados? Ah, preciso lhe dizer? Não são seus deveres para com seu marido e seus filhos? Eu tenho um dever tão sagrado quanto esse. Não tem, não? E que deveres seriam esses? Os deveres para comigo mesma? Nora, antes de tudo, você é esposa e mãe. Eu já não acredito nisso, Torwood. Em primeiro lugar, eu sou um ser humano, assim como você. Ou pelo menos eu vou fazer um esforço para ser. Eu sei que a maioria vai te dar razão, Torwood. E eu sei que essas coisas são escritas nos livros. Mas eu não posso mais me contentar com o que a maioria diz e nem com o que está escrito nos livros. Eu preciso passar a compreender por mim mesma, se eu quiser compreender essas coisas. Nora, você não compreende seu lugar na sua própria casa. Não tem um raciocínio seguro sobre esses assuntos? Não tem religião? Eu nem sei o mais do que é religião. Nora, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu não sei aquilo que o pastor Hansen me explicou quando ele me preparava para a crisma. Ele me falava que religião é isso e que religião é aquilo. Quando eu estiver longe de tudo e estiver só, eu quero pensar sobre isso também. Eu quero saber se o que o pastor Hansen me falou é verdade ou se pelo menos é verdade para mim. Isso é inédito em uma mulher da cidade. Mas então, se a religião não te leva para o bom caminho, deixe-me acordar a sua consciência. Pois presumo que você ainda tem algum senso moral. Diga-me, ou devo achar que não tem nenhum? Talvez seja melhor nem te responder, Torquete. Eu nem saberia. Eu estou totalmente confusa sobre essas coisas. Mas a única coisa que eu sei é que eu tenho uma opinião sobre isso completamente diferente da sua. Eu também fiquei sabendo agora que as leis são diferentes do que eu imaginava. Uma mulher não pode poupar a vida do seu marido e nem salvar a vida do seu pai? Eu não posso acreditar nisso? Você fala como uma criança, Laura. Você não entende a sociedade que vive? Não, não. Eu não entendo. Mas agora eu quero começar a entender. Eu quero saber se quem tem razão é a sociedade ou se sou eu. Laura, você está doente. Está delirando. Chega quase a pensar que perdeu a razão. Eu nunca raciocinei com tanta clareza, Torquete. E é com esse raciocínio claro que você abandona o seu marido e seus filhos? É. É sim. Então só há uma explicação para tudo isso. Qual é? Você não me ama mais. É exatamente isso. Agora como você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Eu estou, pode ouvir tudo tanto. Porque você sempre foi muito bom para mim, mas é maior que eu. Eu, você não é o homem que eu esperava, Torquete. Eu não te amo mais. E você pode me explicar o que eu fiz para perder o seu amor? Foi essa noite. Essa noite, quando o milagre que eu esperava não aconteceu. E eu vi que o homem que eu amei, todos esses anos, nunca existiu. Explique melhor essa história, Amanda. Por oito anos, eu esperei pacientemente, porque eu sei que o milagre não acontece assim de uma hora para a outra. E quando essa história horrorosa caiu sobre a minha cabeça, eu pensei, finalmente, esse milagre vai acontecer. Enquanto a carta esteve naquela caixa de correio, eu nunca, nunca pensei, nem por só instante, que você fosse ceder as chantagem daquele homem. Eu achei que você ia chegar para ele e falar. Vai, espalha, para os quatro cantos do mundo pode contar. E quando isso acontecer... E aí, você queria que eu tivesse submetido minha mulher a vergonha e a humilhação, Laura? Não, Torquete. Quando isso acontecesse, você ia se apresentar e ia falar. Fui eu! Você ia dizer, eu fiz tudo sozinho. Eu fiz tudo sozinho. Eu sou o culpado. Esse era o homem que eu esperava que você fosse. Laura. Você vai me dizer que eu nunca aceitaria que fizesse um sacrifício assim. Não, é claro. Mas de que maioria das minhas palavras diante das suas? No meio do meu pavor, foi esse milagre que eu esperei tanto que aconteceu. E foi por causa disso que eu quis tirar a minha própria vida. Laura, eu trabalharia dia e noite por você. Eu seria capaz de passar miséria e sofrimento. Mas nem o homem sacrificaria sua honra pela mulher amada. Sem pena de milhares de mulheres e cidadãos. Você pensa e fala como uma criança insensata, Laura. Talvez. Mas você não pensa e nem fala como um homem que eu possa no mim. No meio do meu susto, não daquilo que eu comentava você, mas daquilo que eu comentava a mim mesma. Quando tudo assim não tinha acabado, era como se nada tivesse acontecido. Eu era sua cotovia, exatamente como antes. Sua boneca, que você de agora em diante trataria com cuidado duplo nos seus braços, já que era tão frágil e delicada. Turma, naquele momento eu me dei conta de que vivi oito anos com um homem estranho. E que tive três filhos. Eu não aguento pensar nisso. Tenho vontade de me rastrar em milhões de pedaços. Eu compreendo, Laura. Eu te entendo. Abriu-se um abismo entre nós. Mas não seremos capazes de fechá-lo. A mulher que é hoje, aqui, diante de você, não pode ser sua mulher. Mas eu sou capaz de mudar, Laura. Talvez. Se lhe tirarem seu boneco. Não, Nora. Me separar de você? Eu não posso aceitar essa ideia. Exatamente. Por isso que deve acontecer. Não, Nora. Por favor. Espere até amanhã. Não posso dormir na casa de um estranho. Mas não poderíamos viver aqui como irmãos? Você sabe que não duraríamos um tempo. Adeus, Tônus. Não quero para as crianças. Elas estão muito melhores de comigo. Mas algum dia, Nora. Algum dia. Não sei. Não sei nem se será de mim. Você é minha mulher, Nora. Haja o que houver. Escuta, Tônus. Eu ouvi dizer que quando uma mulher abandona a casa do marido, como eu estou fazendo agora, ele está legalmente livre de qualquer compromisso. Em todo caso, eu liberto de qualquer compromisso. Você fica sem a menor obrigação. Assim como eu. Deve haver liberdade total de ambas as partes. Olha. Aqui está a minha aliança. Aqui está a sua aliança. E a minha. Isso também. Isso também. Tô. Agora está tudo acabado. Deixo aqui as chaves. A aliança está no suco da casa. Melhor até do que ele. Amanhã, depois que eu estiver indo embora, Cristina virá e empacotará todas as minhas coisas. Acho que eu trouxe de mim a casa. Depois a mão me descai. Bora. Bora. Você não vai pensar mais em mim? Sei que vou pensar em você. Nas crianças. Nessa casa. Bora. Posso descrever? Não, nunca. Nunca faça isso. Me mandar alguma coisa agora. Nada. Nada. Me ajudar no que for preciso. Torna. Não. Bora. Eu não posso ser nada de um desconhecido. Nora. Eu nunca vou ser nada de um desconhecido para você. Ah, Torna. O maior milagre de todos deveria lhe acontecer. Que milagre, Nora. Nós dois. Você e eu. Nos modificássemos tanto a ponto de... Ah, Torna. Eu não acredito mais em milagres. Mas eu quero acreditar. Diga-me que nós, nós, nos modificássemos tanto a ponto de quê? A ponto de que a nossa vida juntos... A ponto de que a nossa vida juntos pudesse ser um verdadeiro casamento. Adeus. Ela se foi. Para. 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 Um milagre? Então eu queria que vocês aplaudissem individualmente a cada um deles, Angra, Lídia Castro, Carol Lopes, Cátia Modesto, Lídia Romão, Raíssa Gomes, Gisele Dela Torre, Cláudia Mato, Taiana Bravo, Fernão Zobarão, João Vitor Lima, João Vitor Sena, Marcelo Corni, Aplausos Eu quero agradecer aqui particularmente Bernardo Marques, Tom Marinho, que são responsáveis de uma taxa importante deste trabalho. Aplausos Eu quero agradecer lá atrás... Calma, eu estou muito. Aplausos Tem mais gente que vem de caminho aí. Tem o Braz, que está no som lá atrás. Aplausos Aplausos Tem o Silvio Moura, que está na Luz. Aplausos 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 E hoje é um dia especial, sabe? A gente está comemorando o aniversário de uma das pessoas do elenco e a gente quer dividir esse momento com vocês. E aí E aí Aplausos Valeu, obrigada! Obrigado! Obrigada.